Olá, a Câmara dos Deputados aprovou em sessão tumultuada o projeto do Estatuto da Juventude, que entre outras inovações estapafúdias, assegura a meia passagem em ônibus intermunicipais, inter-estaduais e de turismo a jovens classificados em três faixas etárias, a saber, jovem adolescente entre 15 e 17 anos, o jovem jovem, conforme classificação do projeto, e o jovem adulto entre 25 e 29 anos. O projeto contou com o apoio da UNE, hoje uma entidade chapa branca, que vive à custa do monopólio da expedição das carteirinhas, que garante o direito de estudantes à meia entrada em eventos culturais e de entretenimento. Além da meia entrada em cinemas e teatros, o projeto concede inúmeras regalias e privilégios às três categorias de jovens. É bom lembrar que do coro sai a correia, e essa demagogia barata pode custar caro a toda a sociedade. Agora com a palavra o Senado Federal, que poderá aprovar ou rejeitar o malfadado projeto. Legenda Adriana Zanotto